Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, estamos eu aqui de novo e dessa vez o que iremos mostrar hoje. Esse vídeo aqui é mais um vídeo exclusivo da série Hackers do 1 Colecionador. E para a galera que se interessar no cartão SD do 1 Colecionador com todas as rons, eu já mostrei isso em vários vídeos, mas vale sempre ressaltar com tudo que é existente de Mega Drive que vai lançando. Então hoje eu vou mostrar para você um jogo indie. Cadê a pasta de jogos indie? Pasta 16. E o nome do jogo é O Astronauta Perdido. Esse aqui é um jogo que está na versão 02. O Astronauta Perdido é um jogo indie, imagem feita por Luquiel, BR, brasileiro, hein? Estou calmo, hein? O Astronauta Perdido. Bom, aqui vem o sistema de navegação. A reinicia, o B atira, o C pulo, start e pausa. Bom, então está aqui. É um jogo bem simples, né? Lembra muito o hashtag Master... Perdão, o hashtag Atari, né? Mas a dinâmica, o pulo dele é meio estranho, mas vale ressaltar que ele é um astronauta. Então ele está sobre gravidade. Então eu coletei três itens, pulei aqui, destruí a pedra e... Ô caralhas! É porque jogar de lado e de óculos, né? Parece que eu não sei. Só eu que sou doido. Então aqui abriu o primeiro estágio, foi ok. E agora estamos aqui, ó. Nós coletamos os itens, né? E aí a gente abre aqui. Opa, abriu lá embaixo. Aí a gente desce rapidinho aqui no fluxo. Conecionador, como é que eu faço para jogar esse jogo? Bom, a ROM está na descrição, né? Porque tem muita gente que me pede a ROM e a ROM já está na descrição. Eu já coloco na descrição para o cara não ir lá, não ir na inbox e pedir para mim. Mas se você quiser estar comprando o cartão do... Aí você atira, né? Se você quiser estar comprando o cartão SD do colecionador, né? Com todas as ROMs, com tudo separadinho, bonitinho. Deixa eu ver para que lado que é. Acho que a gente tem que começar aqui. Aí vai correndo lá em uma vagabunda. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui é o final, né? Mas tudo bem. Vou colocar aqui. Com certeza você tem que pegar esse, depois aquele, né? Na verdade a gente tem que pegar... É um joguinho de estratégia, é um joguinho buzz, né? Ele é bem divertido. Ah, colecionador, se eu errar o caminho, aí você aperta o botão A. Pode ficar tranquilo que daqui a pouco eu erro o caminho, como sempre, né? Bom, peguei aqui. É, agora eu fico na dúvida. Porque como é que eu vou voltar lá? Se o fluxo não... Três. Aí eu peguei o negócio, abriu a porta ali. E aí dá o rolezinho no mapa, tal. Ele tem uma gravidade assim. É um joguinho buzz, bem simples. Tem uma musiquinha só no jogo. É mais light, ainda mais que você brincar. Não é difícil, dá para você colocar aí a filha, a mãe, a namorada. Pessoal que não é hardcore igual nós, igual os inscritos aqui. Mas pode curtir esse joguinho. É um joguinho bem light, bem sossegado. Pegou um tiro. Opa, nem peguei um tiro. Eu só abri ali, ó. Com certeza eu vou ter que voltar para lá para baixo. Agora que eu abri. É um joguinho de pega vai e volta. É bem interessante. Galera que assistiu aí, ó. Eu deixei no último vídeo a ROM do Mortal Kombat. Treinamento, hein? Essa ROM fez sucesso, hein? Galera, gostou, hein? Um abraço, Matheus Castelar. Pessoal, curtiu, vibrou. Está todo mundo vibrando igual umas vagabundas aí, ó. Diz que a ROM aí fez sucesso. A galera está treinando o Mortal até a loucura. E a ROM do Mortal está na descrição do vídeo do Mortal, é claro, né? E a galera que quiser conhecer mais desses jogos aqui, né? Quem quiser estar querendo adquirir o cartão do colecionador, eu vou estar deixando o meu número embaixo aí na descrição. Entra em contato aí para ver o valor, tudo certinho. E passamos para o próximo... A gente nem passamos para o próximo estágio. Estamos em outro lugar. Olha como é que o nível do jogo vai aumentando, né? Não tem inimigo, mas... Olha lá, já não vai. E aqui pega, vai e volta. É um negócio assim, panze, sabe? É um negocinho que tipo... Olha lá. E pega e cai. E caiu. Aí volta de novo. Mas não é um caralho... Opa! Não é... Opa! Já começou a ficar chato, hein? Olha lá. Agora vem esse aqui. Agora tenta pular. E não vai. E fica aí embaixo de uma vagabunda. E volta. E aí pula de novo. Então é um joguinho bem simples aqui. Vou deixar a ROM. É um jogo feito por brasileiro. Deixa eu ver aqui. Não dá para pular. Tem que dar uma quarta volta ali em cima. E depois destruir, pegar o núcleo e voltar. Ô, viado, quase que eu caí. Aí atira. Um, dois, três. Bom, passamos aí. E agora nós podemos cair. Igual a vagabunda. Bom, agora o panze ficou muito gigante. Bom, galerinha. Então estarei encerrando o vídeo aqui. Se você gostou do vídeo do Astronauta Perdido e quiser conhecer esse jogo, a ROM tá na descrição. Galera que quiser se aprofundar bem mais, né? Eu vou trazer mais vídeos dessa série Hackers do Colecionador com tudo que há de lançamento para a Mega Drive. Então fica ligado aqui no canal, né? Que emoções fortes podemos sentir aqui. Beleza, galerinha? Então eu vou ficando por aqui. Mega Drive, o passado é agora! Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! Foi!